Eu sou o Júlio e eu sou a Flávia, sejam bem-vindos ao Centauriú e continuando a nossa saga de Berserk O Ataque dos Apóstolos, Berserk na raça ultramersiva 12 Do canal Subsolo Geek 2.0, patrocinado pelo nosso queridíssimo Kuro Isso mesmo, muito obrigado Kuro pelo patrocínio E acho que aqui já começa a merda né, a partir daqui começa a merda, então vamos ver o que tá acontecendo Lembrando, deixe seu like, se inscreva, ajuda bastante aqui o canal, tá? Estamos em busca de P.K. 100K e é isso, e play Esse é o episódio 12 da nossa série ultra imersiva de Berserk Se tu tá bem, vai, é lançado com as imagens no YouTube, o canal é SuiSoloGeek 2.0 Enfim, coloca teu fã de ouvido se possível e vamos começar Eu acho legal que ele sempre faz uma abertura diferente pra cada vídeo Se fosse eu ia colocar a mesma sempre Eu e meus amigos iniciamos uma campanha e lutamos contra outros bandos de garotos Uma dura vitória nos dê um pouco de prestígio Os objetos que nós saqueávamos brilhavam como ouro De tarde, o sol não alcançava meus olhos naquelas ruelas cheias de bares e bordéis Mas quando eu levantei a minha cabeça Eu vi a coisa mais brilhante que existe Sendo coberta pelo sol O que é? Eu coloquei na minha cabeça que aquilo seria meu Mas Agora Escuridão Nenhum pingo de luz Só escuridão Quanto tempo desde que eu me afoguei nessa escuridão? Uma eternidade? Parece que foi só um segundo Todos os meus sentidos estão apagados Eu não sinto nada Meu corpo É como se estivesse flutuando no ar Será que eu ainda estou lúcido? Ou será que eu perdi minha sanidade há muito tempo? Meu Deus, cara Dentre todas as imagens que aparecem na minha cabeça Somente uma é clara Aquela coisa Parece um raio dentro do meu cérebro Caraca Olha a edição Ela me segue sem parar É como se as ondas do oceano estivessem quebrando no meu cérebro E levando todo o meu afeto Frustração Amizade Inveja Vazio Tristeza Fome Eu quero voltar para aquilo que me faz sentir afeto Não só para aquilo Eu quero voltar para todas as coisas as quais eu tinha afeição Mesmo que essas coisas ainda estejam na minha cabeça Claras como cristal Eu não sinto mais nada por elas Eu não lembro se ele perde o olho também Eu quero os sentimentos de volta O Grift? É Parece que ele está cego, né? Que ele falou só escuridão e está com os olhos mais trawados ali abertos Como é que ele perdeu o tato? Como é que ele perdeu o tato? A mão Enquanto outras eram hostis Eu recebia favores dos amigos e das pessoas que confiavam em mim Enquanto recebia medo e desdém de meus inimigos Eu já sabia o caminho que tinha que trilhar Por isso mantive tantas almas na palma de minha mão Mas porque quando o assunto é ele Eu perco meu equilíbrio Ele Aquele que me afogou na escuridão Mano, ele apaixonou no Guts mesmo, véi Dentre os milhares de companheiros e inimigos Porque Quando isso começou Eu estava certo de que ele era meu Mas de repente Ele tomou conta de mim Há muito tempo Naquelas ruas pavimentadas Esse jogo sem fim começou Meu desejo incessante de realizar meu sonho Fez com que eu iniciasse a minha jornada Mas agora Enquanto os meus sonhos estão sumindo Dentro de mim O brilho dele faz meus olhos doerem Meu Deus, véi Guts Mesmo que não pudesse ver nada naquela Ele realmente Mantinha seu olho aberto Até que Depois de muito Ele viu uma luz Uma luz que vinha da brecha daquele tijolo Tijolo Que aos poucos Saia do lugar Mas alimentavam ele aí Porque tipo, não tem como ficar o ano sem comer, né Talvez tipo, restos Para não morrer Ah, é um bagulho O Benedito Como é que é o nome do trem? Como é que é o nome, cara? Nós somos aqueles que precisam de sua piedade Nós viemos, pediram Dele É Berrelit É esse mesmo Nós nos encontraremos Nós somos a sua família Ih, o cara tá doidão Que naquele buraco Deixado pelo tijolo Havia Um mundo Que visto dali Não parecia ter fim É, a Bernadette apareceu aí Mostrou um mundo pra ele novo Já ilude o menino Nossa, essa trilha sonora Composta apenas por Casca, Guts, Pimpin e Jujou Foram a um cemitério Onde havia uma passagem secreta Para o castelo Caraca Informação fornecida pelo informante Quem é esse informante aí? Tô curioso É, é importante Aqui lá Aí o informante é a própria princesa Dizendo que tudo bem Pimpin e Jujou ir Mas a comandante não deveria ir também A real é que ele tava preocupado Eles ficam de chamego O que deixa Pimpin e Jujou Completamente confusos Casca diz pra Guts Desobedecer as ordens de seus superiores E também diz que vai tomar conta dele Jujou e Pimpin Se seguram pra não rirem Eles enfim descem pela entrada Atravessam uma passagem cheia de água Até que chegam em outra escada Casalzão, hein? Eles sobem e vão parar em um mausoléu Onde o tal informante os aguardava Era a princesa Charlotte Acompanhada por sua mais fiel Cara, eu sou mais gênia O grupo segue a princesa pelos arredores do castelo Guts colocava seu braço sob o ombro de Casca E perguntava Ei, quer segurar minha mão? Ela o afasta e ele vira a cara Então Casca segura a capa de Guts E não o larga A mão não, a capa sim Ela tá parecendo uma criança perdida Nós não devíamos mostrar sentimentos pessoais Dizia Guts consigo mesmo Com um sorriso no rosto O grupo logo chega a uma torre Que bom que tem um pouco de felicidade aqui Antes da merda Isso aqui é pra deixar mais triste ainda Dentre todas as torres de Midland Essa é a mais alta e a mais antiga Dizem que Midland foi fundada aqui Ninguém sabe porque essa torre foi construída Durante as guerras Aqui eram aprisionados prisioneiros Na caça contra os pagãos Eles também eram aprisionados no subsolo desta torre A princesa diz que ouviu falar que Griffith Está no último andar do subsolo da torre A forma apaixonada como Charlotte se referia a Griffith Acaba por irritar Casca Ah Casca, você tem que se decidir E diz a Guts que se sente uma vaca E se desculpa Caraca Guts dá as costas e diz Mas que droga Você fica emocionada por qualquer coisa Não foi você quem disse pra deixar os sentimentos pessoais de lado? Eita Começa a agir Ela continua se desculpando Enquanto estende a sua mão para Guts Guts ficou bravo, mano Eu já disse que não é hora pra isso Sai mulher Eu não gosto de ver você toda preocupada com o Griffith Ih, ciúminhos E o pior de tudo é que eu não posso fazer nada a respeito A entrada para a torre do renascimento estava sendo guardada por dois soldados Jujou dispara duas facas Acertando a garganta de cada um Ele pega as chaves de um deles E em seguida Todo o grupo entra Enquanto isso No acampamento dos falcões Um dos membros pede que Rickert vá buscar um pouco de água no rio Vai dar merda aí, mano Estavam todos confiantes De que Griffith iria voltar Para fazer os falcões renascerem Claro Rickert chega até o rio E de repente Ao longe Ele percebe algo brilhando E flutuando sob as águas Uma fadinha Parecia uma criatura humanoide Com asas de borboleta Que lindo Ela começa a flutuar rapidamente por entre as árvores Derrubando uma espécie de purpurina de suas asas Olha, nevou E Rickert estava chocado Achando ter visto uma fada De repente Ele escuta um barulho Vindo do acampamento E logo corre até lá Mas quando chega Só restavam as fogueiras Todo o bando havia desaparecido Rickert escuta um barulho Será que ele é o único que vai ficar vivo? Então Ele vira sua atenção para lá E naquele breu De repente Pode-se ver alguém Ai, credo Acho que ele não vai ficar vivo, não Aquele corpo se aproximava Corra Rickert Ele dizia Meu Deus Quando se aproxima o suficiente Para ter a luz da fogueira Refletida em sua face Podemos ver uma criatura de rosto gigante Enchado Gosmento Com tentáculos com olhos extras Uma segunda boca gigantesca No lugar do pescoço Boca a qual prendia aquele homem Aquele monstro O conde O maldito conde O conde Mano Ele tenta se mover E acaba pisando em um rio de sangue Sangue que vinha da pilha de corpos mortos dos falcões Calma, o conde Havia insetos humanoides gigantes Acima de Rickert O conde aparece de novo, né? Depois Que é o começo Isso aí é antes daquela primeira parte que a gente tinha visto Sim Logo o Guts derrotando o conde é depois disso É, depois Acho que é antes Ah, ok, ok, tá Isso aqui é antes Que é o conde antes dele encontrar o Guts Ah, tá, tá, tá Uma fada Ela parecia ser a líder dos insetos E dá a ordem pra eles atacarem o garoto O conde fazia o mesmo Mas de repente Atrás de Rickert O cavaleiro Caveira aparece Saca sua espada E manda os outros monstros irem embora Não irei permitir que vocês continuem a denegrir esse local Os monstros não se atrevem em confrontar o cavaleiro E vão embora Caraca, ele é bravo então Só nesse momento Parece ter caído a ficha para Rickert Ele começa a gritar Chorar E se perguntar o que foi isso O que diabos Foi muito rápido, né Ao olhar para trás O cavaleiro Caveira também havia sumido na névoa E utilizando seu cavalo Ele pulava entre as árvores Meu Deus Na torre do renascimento Guts e os demais desciam pelas intermináveis escadas circulares A princesa acaba se assustando com o rosto deformado de um dos prisioneiros Ela cai e diz que seus joelhos estão fracos Droga Não tem jeito Que rapariga mimada Ele vai carregar ela? Sobe aí Eu te carrego A casca ficando com ciúme Vai Casca parece não ter gostado Mas não diz nada Apenas vira seu olhar E continua o caminho Aquelas escadarias pareciam não ter fim Charlotte diz que seu pai havia lhe contado que esse subterrâneo tem a profundidade igual ao tamanho da torre Ela comenta que essa cratera já estava aí mesmo antes da torre existir Guts se perguntava o que havia lá no fundo A princesa então questiona se algum deles sabem a origem do nome Midland Ela começa a contar algo que aprendeu com sua professora de história Algo que aconteceu há mil anos atrás Conta pra nós Nesse continente Havia muitas tribos que batalhavam constantemente Era uma era de conflito Por causa dessa guerra sem fim Muitos corpos não eram enterrados E epidemias se alastravam Um terço da população foi dizemada Mas enfim Apareceu uma pessoa capaz de parar esses conflitos O rei Geyserik Ele uniu todos os países pela primeira vez na história Todo o continente se tornou um único império De onde ele veio e que tipo de guerreiro era não se sabe Tudo o que supostamente havia sido escrito sobre ele desapareceu Geyserik lutava sem piedade Ele ficou conhecido como o rei que traz a morte Sim, por ser o índio É o cavaleiro Mas também por usar um elmo em forma de caveira Ao chegar nessa parte E eu acho que é ele mesmo Guts arregala seu olhar Lembrando daquele cavaleiro de cabeça de caveira Eita Jujo diz que também já ouviu essa história da caveira E que mais lhe parecia um conto de fadas Hum, se não me engano Antes de reunirem trabalhadores da parte central do país Foram necessários muitos outros trabalhadores para construir a nova capital O rei vivia meio à luxúria Enquanto os cidadãos eram esmagados pelos altos impostos Será que ele tá vivo ou ele tá morto? A vida na cidade era cheia de santuosos banquetes E carnavais Então Deus enviou cinco anjos para punir o rei Geiseric A cidade desapareceu em uma única noite Abaixo de nuvens e trovões Sem deixar nenhuma evidência Completa Jujo E em seguida pergunta a princesa Qual a relação da cratera com essa lenda Ela responde que não é uma lenda Ao menos a cidade agora não existiu Não é uma lenda Aconteceu O nome da capital era Kuniyoshi Onuchi Que significa Midland Mas por causa de um desastre natural A cidade desapareceu E alguns de seus vestígios se encontram no fundo dessa cratera Caraca A princesa continua dizendo que depois da morte do imperador e da destruição da capital O continente lentamente se dividiu em muitos países Como Geiseric não tinha herdeiros Foi uma era de batalhas Em todos os países Só havia uma família relacionada ao imperador Geiseric A casa Midland Ao menos foi isso que a princesa aprendeu Ela diz que muitos já tentaram investigar essa cratera Mas ninguém voltou vivo Casca esbarra em uma parede E acaba derrubando sua tocha Que cai naquele quase infinito buraco Ao finalmente chegar no chão Podemos ver uma pilha de cadáveres putrefatos Todos com uma coisa em comum Marcas em suas testas Todos marcados como sacrifícios Guts e os demais obviamente não conseguiram ver nada Dada a tamanha distância Então seguiram seu caminho Mas alguém em meio à escuridão Os perseguia Ah, é o anão Eles finalmente chegam na última cela A princesa começa a bater na porta Chamando por Griffith Casca se tremia toda E Guts toca em seu ombro Tentando acalmá-la Ela pega as chaves E destranca a porta Utilizando a lamparina Ela tentava iluminar aquele breu O cheiro era horrível Eles continuam caminhando pra frente Até que encontra um corpo largado no chão No ar Grieved E aí, vem aquela cena, né? Bom dia Não vem aquela cena, não Obrigado a quem assistiu o vídeo Nossa, o pessoal tem uma mania de deixar a gente Ele deixa instigado Filho da mãe, cara O objetivo é fazer de toda a história Se não puder ajudar a financeira Bem na hora que a gente está Caraca, agora Mas não saberemos mais hoje Não, é Hoje que a gente está fazendo a live É que só na próxima live Que a gente vai continuar vendo Caraca, velho Enfim, rapaziada O pior está por vir A merda A merda já começou, né? Mas a merda está cada vez aqui Chegando, chegando e chegando Se você quiser acompanhar com a gente Está próximo domingo A gente vai ver o 13, 14, 15 e 16 Acredito eu, tá? Não, não tinha anúncio gigante? 13, 14, 15 e 16 É o 17 O 17, se eu não me engano Tem uma hora Ok, ok Aí esses 4 aqui Tipo, tem tudo menos de 20 minutos Tudo bem A gente vai ver tudo no próximo domingo, tá? Se você quiser ver com a gente Lembrando, se inscreva aí Deixa o like, ativa o sininho E deixa o comentário para ajudar a gente Estamos em busca de pegar 100k Então conta com o seu apoio, tá bom? Nós estamos juntos E bye E tchau